Não nos cabe já saber das cores do porvir Mas é de imaginar a vontade Que tudo há de ser bem mais do que se pode ver aqui e agora Do que se pode ver aqui e agora Não nos cabe já saber das cores do porvir Mas é de imaginar a vontade Que tudo há de ser bem mais do que se pode ver aqui e agora Do que se pode ver aqui e agora Todo bem da vida já sabemos onde vem Verdade faz de quem nos leva e tem muito mais além Todo bem da vida já sabemos onde vem Verdade faz de quem nos leva e tem muito mais além E tem muito mais além E tem muito mais além Não nos cabe já saber das cores do porvir Mas é de imaginar a vontade Que tudo há de ser bem mais do que se pode ver aqui e agora Do que se pode ver aqui e agora Não nos cabe já saber das cores do porvir Mas é de imaginar a vontade Que tudo há de ser bem mais do que se pode ver aqui e agora Todo bem da vida já sabemos onde vem Verdade faz de quem nos leva e tem muito mais além Todo bem da vida já sabemos onde vem Verdade faz de quem nos leva e tem muito mais além E tem muito mais além E tem muito mais além Oh 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 iti Amém.